Olá, meu nome é João Jorge e nas rapidinhas de hoje eu quero falar sobre a força semente. O que é a força semente? Repare bem uma semente ao germinar, se você deixar ela lá numa terra molhada, ou mesmo lembra daquelas experiências que a gente fazia colocando uma sementinha em cima de um algodão? Aquela água faz com que ela brote. Percebe que esse broto vai crescendo e vai despontando folhas, e vai crescendo e despontando folhas, e vai crescendo e despontando folhas, até que esse caule já está bastante firme e rígido, e essas folhas estão crescendo e se tornando futuramente uma árvore. E essa árvore logo dá seus frutos, as suas flores, enfim, é assim que começa uma semente lá no seu interior. Pois bem, essa semente, se nós quiséssemos acelerar o processo de nascimento, o processo de brotar, de crescer, para que a fruta, enfim, possa ser colhida, o que nós vamos fazer? Provavelmente nós vamos danificar todo o projeto e vamos matar a semente se nós acelerarmos esse processo. Esse processo é um processo interior, é um processo que começa lá dentro da semente, e essa força de dentro para fora vem eclodindo, vem se movimentando, e vem fazendo com que aquela árvore majestosa, cheia de frutos e flores, se torne lá dentro desta semente. Pois bem, dentro de uma semente há uma infinidade e uma força muito incrível, mas isso tem que ser processado de dentro para fora. Nós não podemos de fora acelerar esse processo. Assim como um bicho da seda, aquela borboleta que sai de dentro do casulo, também é uma força que começa internamente. E dessa maneira, nessa rapidinha de hoje, nós queremos somente colocar um paralelo, a força que faz com que você se torne um humano esplendoroso, um humano próspero, um humano saudável, um humano feliz. Essa força, ela nasce lá dentro. E é de dentro para fora que toda essa realização se acontece dentro do ser humano. Nunca de fora para dentro. Nós queremos aí arrumar tudo em volta, deixar a casa pronta, deixar todos os ambientes propícios, deixar tudo daquele jeitinho perfeito, para que aí sim consigamos ser felizes, consigamos ser prósperos e consigamos ter uma vida de prazer e de realizações. Pois bem, isso só pode acontecer assim como na semente, assim como no casulo da borboleta. É de dentro para fora. Por isso fica aí a nossa dica de hoje nas rapidinhas. É dentro de ti aonde começa o mundo, onde começam as realizações e a felicidade. É de dentro para fora essa força. Essa força semente está em você. Você é uma semente de prosperidade e felicidade. É só regar, é só cuidar, que a coisa vai funcionar. Tá ok? Essa foi a nossa rapidinhas de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima rapidinhas. Rapidinhas. Fui! Tchau!